Em um recipiente coloque dois pacotinhos de gelatina do sabor da sua preferência. Agora coloque 300 ml de água quente. Misture muito bem até dissolver completamente. Depois disso coloque mais 300 ml de água gelada. E continue misturando até dissolver muito bem. No liquidificador ponha uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E a mistura que nós acabamos de preparar. Agora é só bater no liquidificador. Agora coloque em um recipiente a mistura que nós fizemos. E leve para a geladeira por algumas horas até que fique bem firme. Depois de algumas horas na geladeira, olha como ficou. Olha só que textura. Fica uma delícia essa sobremesa. Agora vamos experimentar um pedacinho. E aí Tchau. Tchau. Tchau.